Empreendedorismo com Fabiano Caseca Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Hoje vamos entrevistar o Normando, Normando da cervejaria Uai Mi. Seja bem-vindo ao programa Empreendedorismo e é Uai Mi mesmo, falei corretamente? Tudo certo, obrigado Fabiano, boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Fala pra mim a história da, resumidamente, mas a história da Uai Mi. Quando foi fundada, você já era do ramo, você era tomador de cerveja. E a sua ideia de você montar uma fábrica de cerveja? Então, Fabiano, alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, a cervejaria tem 10 anos, né? Eu comecei desse jeito, bebia muita cerveja, gostava muito de beber cerveja. Então qual que é a forma mais fácil de conseguir ter o tanto de cerveja que eu quero beber? Produzir a cerveja, né? E aí, a partir daí, fiz cursos, né? Fiz vários cursos de produção de cerveja. E aí eu comecei, eu fazia uma cerveja primeiro, dei pros meus amigos. No ano seguinte, eles já me contratavam em gradado, já davam em gradado. Nos outros anos, no ano seguinte, isso lá pra 2010, mais ou menos, os amigos, meus amigos já estavam contratando cerveja pra mim. Aí eu falei, opa. Despertou o seu lado comercial. Opa, aí tem coisa, pode dar certo. Aí, em 2012, 2011, a gente fundou a cervejaria. Eu e meu pai, chamei meu pai pra ser meu sócio. Então, a UMI é uma empresa familiar. Meu pai é médico. Eu chamei ele pra poder fazer cerveja comigo. Falei assim, é uma coisa boa, pra poder pensar, mudar um pouco da minha cabeça pra medicina. E aí, em 2012, nós fomos pra Europa. E ficamos um mês lá, visitando pequenas cervejarias, pra gente poder ter o conceito que a gente queria montar da cervejaria. E aí a gente voltou com o conceito certo, que a gente queria uma fazenda, uma cervejaria de fazenda. Porque, desde aquela época, a gente já tinha consciência que se a gente fizesse só produzir cerveja, não seria o necessário no futuro. Então, a gente mescou história com cerveja. Olha, você é mais técnico, você é mais gestor ou você é tudo isso? Eu já fui tudo isso. Hoje eu tô sendo mais gestor. Mais gestor. Hoje, depois de 10 anos. Mas entendo de cerveja. Entendo muito de cerveja. A composição da cerveja, ela é... Pra toda cerveja, ela tem os mesmos ingredientes, componentes, sei lá como que fala, ou varia, ou tem alguma coisa que é comum a todas e tem alguns produtos que só uma tem. Entendi. Fala um pouquinho dessa coisa da cerveja que o telespectador gosta muito. Então, a cerveja, basicamente, ela é produzida... Existe a lei da pureza alemã, que dizia lá atrás que toda cerveja tinha que ser feita de água, malte e lúpulo, apenas. Hoje em dia, esses três ingredientes estão presentes em todas as cervejas, hoje em dia, sim. Água, malte e lúpulo. Lúpulo? Lúpulo. Lúpulo é o que dá hoje o amargor e o aroma da cerveja. E lá, antigamente, ele era um conservante natural. Foi por isso que ele começou a ser usado nas cervejas. O que é que adiciona... Por exemplo, na sua cerveja, além disso que você citou, o que é que você adiciona? Se não for segredo, porque a fábrica não tem segredo. Não, 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 não existe segredo mais, não. Hoje é bem aberto já. Então, depende do estilo da cerveja. Então, a gente tem, por exemplo, uma vitibir que a gente faz, que a gente usa ingredientes plantados lá na fazenda, onde que o AME é. Então, a gente usa limão siciliano, mandioca... A fábrica funciona numa fazenda? A fábrica funciona numa fazenda, exatamente. Onde que é a fazenda? A fazenda fica ali na divisa entre Itabirito e Ouro Preto. Itabirito e Ouro Preto. O distrito lá chama Acurui. 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 Nas montanhas. Nas montanhas, exatamente. Bacana demais. E dez anos, você falou, já tem a fazenda? Dez anos, fizemos agora. Esse ano, dez anos. E como que é lá? Você consegue gerir lá com quantos profissionais? Nós temos hoje na fábrica em torno de oito funcionários, oito colaboradores, mais ou menos. Na produção são três. E aí, aqui em Belo Horizonte, fica o resto. A gente tem o setor comercial, administrativo, logística. Então, hoje, a gente é pequeno e a gente está conseguindo fazer nosso serviço com uns oito, mais ou menos. Nessa linha aí, você produz e a distribuição, a venda, como que você faz? É supermercado que você vende? É os bares? Como que é? Vende para quem? Então, até ano passado, Belo, a gente tinha um modelo diferente. Nos nove primeiros anos da UMI, a gente trabalhou no formato que a gente queria trazer o consumidor para o nosso público. Então, a gente tinha o nosso bar próprio, aqui em Belo Horizonte. Ele era o nosso principal cliente e nossa principal referência de venda era esse bar. Agora, com a virada dos dez anos, a gente mudou o formato, pode ser, econômico da cervejaria, comercial da cervejaria. E hoje, a meta nossa é crescer para ter mais pontos de vendas. Então, hoje, nosso objetivo é ter mais bares com a nossa cerveja, supermercados com a nossa cerveja. E, aos poucos, começando dentro de Belo Horizonte e a região nossa, esse link, dá 70 quilômetros aqui de Belo Horizonte até a Curuí. Então, a gente está nesse raio, assim, crescer a partir daí. Eu vou para um intervalo, um pequeno intervalo comercial. É um minutinho só. Vamos voltar explorando esse assunto. Cerveja, coisa deliciosa. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Todo sonho é único, mas a realização de todos eles começa com uma decisão. Na Multimarcas Consórcios, você conquista a casa própria usando seu FGTS como parte do pagamento. Mas se o seu sonho é ter mais liberdade, escolha carros e motos sem limites de ano, marca ou modelo. Para o seu negócio, adquira caminhões ou máquinas pesadas e aumente sua produtividade. Sabe aquela viagem ou festa dos sonhos? Crie memórias inesquecíveis com um consórcio de serviços. Nós facilitamos o caminho para as suas conquistas. Por isso, estamos em todo o Brasil. Entre em contato com a Multimarcas no QR Code na tela ou acesse nosso site. Se preferir, liga para a gente. Nosso time está pronto para te atender. Multimarcas Consórcios. Juntos construindo sua história. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olha eu aqui. Eu não falei que era rapidinho. Bom, estamos falando da venda. Produz a cerveja e vai ao mercado vender. Pelo que eu entendi, é uma venda ativa. Você vai em busca dos compradores. Sim. Mas você já deve ter uma parcela também, que é aquilo que a gente chama de venda passiva. Você consegue mensurar esse percentual? O quanto você consegue vender por venda que o cliente procura para comprar? Então, hoje a gente tem duas opções desse formato. Seria o site nosso ou a venda online através do WhatsApp ou a ligação mesmo. Todo mundo hoje está no digital. No digital, exatamente. A nossa venda é pequena, mas a gente deve estar em torno de uns 15% só. Nessa do comprador que vem até a gente, da venda passiva. A sua cerveja, ela é aquela cerveja... Eu não sou cervejista, tá? Sim. Ela é uma cerveja mais leve ou uma cerveja mais concentrada? Então, nós temos 11 tipos de cerveja. 11 tipos hoje em linha, em produção. Então, a gente... Para todo gosto. Para todo gosto. Até do próprio bebedor de uísque, a gente tem uma cerveja que a gente quase tem uísque. E com baunilha na cerveja. Então, a gente tem cervejas mais leves. Das mais leves até as mais fortes. De falar que a gente hoje, na nossa linha, a gente tem a nossa mais leve. É uma low carb. Ela tem 3% de álcool só. Super refrescante. E a nossa mais pesada tem 9,2% de álcool. E esses profissionais de venda, senhor? Ele sai visitando o comércio em si? Sai. O mercado? Quando eu falei, primeiro, que a gente mudou o formato da empresa. Hoje, eu te falo que todo mundo da empresa tem que vender. Do motorista ao faxineiro, ao vendedor, ao diretor, todo mundo tem que vender. Então, a empresa toda hoje é focada na venda. Então, se eu vou em um lugar, eu estou conversando, eu já tento abrir um cliente. Depois, eu só passo para o comercial. O nosso entregador, que entrega para todo mundo, ele tenta fazer a venda aumentar. Então, a empresa hoje está toda focada na venda, no comercial. O que o seu planejamento estratégico está mandando você fazer? A nossa estratégia é crescimento com qualidade, começando no nosso entorno. Belo Horizonte, depois a gente passa para Minas Gerais e depois país, Brasil. Olha aqui, infelizmente, o tempo acabou, eu tenho que ir. Mas antes, quero fazer um convite para você. Para você assistir também, na Band Nacional, todo o Brasil, o programa Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Programa Mundo dos Negócios, Band Nacional, todo sábado, às 12 horas e 30 minutos. Eu vou, mas voltarei. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos 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 Obrigado.